E aí, mano, sabe onde eu tô? Tô aqui em Hollywood, mano, aqui nos estúdios da Universal Movie Pictures Entertainment. Vim gravar aqui a sequência de um grande clássico, mano, um remake, chama, dos anos 70, chamado Taxi Driver. Motorista de táxi, mano. E quem que não poderia estar aqui presente pra gravar essa sequência comigo? Aliás, ele que me convidou, né? Ninguém nada, ninguém menos, querida lá, ó. Vou até mostrar aqui no Miguel, aqui, ó, que ele tá decorando o texto ali, ó. Robert De Niro, mano, ali, ó. É o Sir Robert De Niro, mano, olha lá, ó. O cara tá decorando o texto ali, ó, pra fazer o barato comigo aqui. Vai ter uns embaixados falando assim, é isso aí, ó, tá tola, dou a encrenca. Quem tá tola, velho? Tá tola. Tá tola, mano. Tá tola, velho. Quem é esse cara? Robert De Niro, mano. O cara fala até português. Quem é esse cara? O cara fala português pra falar comigo, olha lá. Quem é esse cara? Porque ele vai ser do Taxi ou você do Uber? Eu quero saber o seguinte, irmão. Eu vou ser do Uber, mano. Vai começar o programa. Mas vai tretar. Diga esse cara daqui agora. Ó, já tamo tretando aqui, ó. Puxa aí. Caramba, lá. O cara tá me levando pro set de filmagem aqui. Vai começar a filmar aqui, ó. Os caras tá acompanhando. Não era nem pra você ter entrado. Ixi. O negócio sujou aqui agora, mano. Ih, aí, 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 aí. Olha lá, olha lá. Não passa mais desse ponto aqui, ó. Aqui os caras contrataram pra trabalhar aqui, olha lá. O panda, mano. Olha lá. Deve estar com fome com essa cara que ele tá ali bravo, olha lá. Ô, panda. Quer um broto de bambu pra você ir comer, não? Hã? Broto de bambu, você vai ver essa ponte. Esse broto de bambu.